Aquele mulher que sobrevive como manda o dia a dia Tá na correria, como vive a maioria Preto desde na sexta, escuro de sol Eu tô pra ver ali igual, no futebol Sair um dia das ruas é a merda Sem espaço pra emoções, a rua ensina Que se eu seguir só meu coração, me fodo na próxima esquina É mais que rima, é mais que som, é mais que sina Mas que porra é essa, Santi? É minha vida e o beat em cima Oh, imagina, eu já passei por cada coisa, mano Explico que é divórcio por uma criança de três anos Sem rumo e sem plano, minha família é minha coroa Se tu entende o que eu tô falando Meu pai só vem aqui de vez em quando Mas pelo menos aparece Por isso mermo eu não reclamo Sem rumo e sem dano Só que é foda ver Que só chapado ou culpado Que ele me diz eu te amo Essa é a manifestação de um filho pródigo Rima em código, linguagem suburbana Viagem subhumana, é lógico Não sou o próximo a jogar minha sorte pro destino Isso é exatamente o que separa os homens dos meninos Normal no meu convívio é crescer sem pai Oh que triste, nós no rap preza a família Mas a nossa de sangue não existe Não sou daqui, minha antiga é Plutão Coração faixa de Gaza Já viu alguém pedir licença pra entrar na própria casa? Talvez quem tinha que tá vivo era meu irmão Quem foi abortado e veio eu Péssimo filho, doente, fedendo a pecado Mas tenta não pirar Tendo dinheiro, conceito e buceta Alge da tua adolescência com drogas na gaveta Raro mesmo é que eu sou humilde Quando o poder tá em porte teu Procurar o erro nas pessoas Quando errado mesmo sou eu Fumei demais, bebi demais, envaideceu Me senti o dono do mundo e todo mundo me fudeu Pra mostrar que quando você é jovem Amigo de escola é parente Qualquer amigo de baile é parente Teu parente tu vê diferente Muitas mulheres, poucos amores Minha guia até arrebentou Sou a cara de meu pai Vou morrer sozinho com o meu rancor Igual a ele Predestinado a ser um merda E teu sofrimento não é nada Comparado ao que você herda Criança que se autodeserda Antes do corte umbilical Nascimento, erro de cálculo Ninguém sabe o que é Natal Mas não me olho assim Cada qual teu seu inferno astral Que a se consome Sou só um garoto, Leone As circunstâncias me fizeram homem